Mensagem do dia, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12, leia hoje o capítulo 12 de Romanos. Por hoje anos eu estou com um novo canal Jesus Notificou Você, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você ir lá rapidinho, inscreva-se no canal, ative o sininho e ative todas, pra você não perder nenhum de nossos vídeos. Te aguardo lá, hein? Jesus Notificou Você. Legenda Adriana Zanotto